Humm, eles marcaram nossa história, fizeram história nas novelas da TV Globo, nas novelas da TV Brasileira e deixaram saudade. Confira nesse vídeo 15 atores que morreram vítima de câncer, a idade, quando, que tipo, mas quer saber tudo? Curte, comenta, blog social, começando. Oi gente, vamos começar esse vídeo por um grande ator e humorista brasileiro que nos deixou em janeiro de 2022. Batoré marcou a TV Brasileira e o humor brasileiro com suas participações, sempre muito irreverente. Ele chegou até a ser cantor e tinha vários bordões. Muita gente não sabia, mas Batoré acabou nos deixando aos 61 anos em 2022. Mas com certeza ele vai entrar para a história da TV Brasileira e faz e sempre fará muita falta. Se o Batoré partiu jovem, quem partiu mais jovem ainda foi o ator e humorista Kaique Luna. Tinha 42 anos quando faleceu em setembro de 2021, após um tratamento de um linfoma não-rode. Ele participou do Zorra Total, fez muitas esquetes no multishow, fez o Chilindrol, Treme Treme, Tô de Graça, a casa da mãe Joana e muita coisa legal. Muita gente até hoje não acredita quando a gente fala que o Kaique Luna partiu aos 42 anos de idade. Nesse vídeo a gente traz também outro grande ator que estreou em 1991 na TV Brasileira, em Barriga de Aluguel, Duda Ribeiro. Fez de corpial, mamalhação, pecado capital. Seu último trabalho foi procurando o Caceta em Planeta em 2016, mas marcou a história em Caminho das Índias dando vida ao Miguel. Ele foi vítima de câncer no fígado aos 54 anos em 2016 e claro, fará e faz muita falta na TV Brasileira. Nesse vídeo a gente traz também outro grande ator. Fernando Petelinka, gaúcho, marcou história em novelas como Cabocla e Sim a Moça. Ele fez muitos trabalhos principalmente no teatro e no cinema brasileiro. Sempre era escalado para viver novelas de época. Seu último trabalho na TV foi Sim a Moça. Ele faleceu vítima de câncer aos 58 anos de idade em 2019. Super jovem e muita gente comentou. Claro que a gente também ficou na saudade. Nesse vídeo, chegando outro grande ator brasileiro. Gilberto Marmorosch. Apesar de uma carreira extensa no teatro e no cinema, ele só veio a estrear na TV em Você Decide, em 1995. Depois fez Caça Talentos, Aquarela do Brasil, Linha Direta, JK, Haja Coração, Eita Mundo Bom. Pega Pega, novela de 2017, foi seu último trabalho na TV dando vida ao personagem Gilmar. Ele faleceu aos 71 anos em 2019. O tipo de câncer não foi revelado, mas com certeza a gente lembra com saudade. Outro veterano da TV brasileira, Henrique César, estreou em Lisa, na TV Excélsio, em 1964. Fez Os Gigantes, Pique Pique Classe C, Razão de Viver, Bambuleia, Viagem, Pura Mouro, Cravo e Arrosa, Páginas da Vida, até que viveu seu último trabalho em Babilônia em 2015. Ele foi vítima de câncer no estômago aos 84 anos em 2019. Olha ele aí ao lado do saltoso Tarcísio Meira, dois grandes atores brasileiros. Hugo Carvana é o que a gente pode chamar de um ícone da história da TV brasileira. Estreou em 1975 em Cuca Legal, fez Gabriela, Roda de Fogo, Sassaricando, Gente Fina, Cara e Coroa, Indomada. Foram muitas histórias até seu último trabalho, dando vida ao Jorge Mourão em O Brado Retumbante em 2012. Ele tratou por 16 anos um câncer no pulmão e faleceu aos 77 anos em 2014. Mas a gente tem muitas novelas dele que ficaram para a história e que a gente pode relembrar. João Carlos Barroso ficou marcado na história da TV brasileira como Toninho Giló em Rock Santeiro. Mas sua estreia na TV foi em 1962 no Grande Teatro Tupi. Depois não para o mais, Estúpido Cupido, Pecado Capital, O Bem Amado, Chega Mais. Muita coisa legal até seu último trabalho em 2016, quando deu vida ao delegado do Mesquita em Sol Nascente. João Carlos Barroso faleceu aos 69 anos em 2019, vítima de câncer de pâncreas. Mas também tem muita história para a gente relembrar. Léo Rosa fez muita novela, principalmente na Record. E fez uma única novela na TV Globo, Amor de Mãe. Era um repórter. Bom, o ator tratou por dois anos um câncer nos testículos. Fez várias terapias, quimioterapias, mas infelizmente nos deixou muito jovem e muita gente sentiu falta. Aos 37 anos em 2021, foi homenageado pela Globo, pela Record e muita gente que ama as novelas brasileiras. Uma grande promessa das novelas da Globo, que partiu super jovem, foi o ator Leonardo Machado. 42 anos de idade. Ver alguém partir, muito promissor, é muito difícil. Ele foi vítima, em 2018, de câncer no fígado. O Clone, Senhora do Destino, Segredo, Malhação, Viver a Vida, Na Forma da Lei, Salve Jorge e várias histórias. Se eu fechar os olhos agora, Dando Vida a Rodolfo, em 2018, foi sua última novela na TV brasileira. É muito difícil acreditar que alguém partiu tão jovem. Luiz Gustavo, bom, Sai de Baixo, Salvatore da Pátria, muitas histórias legais, como Titi Titi, foram muitos personagens em mais de seis décadas de história na TV brasileira. E ele nos deixou. Seu último trabalho foi Brasil a Bordo, de 2016. Ele participaria ainda do filme Sai de Baixo, mas não deu tempo. O ator faleceu aos 87 anos, em 2018, após um bom tempo tratando um câncer no intestino, que infelizmente ele não conseguiu sobreviver. O ator Marcos Paulo foi ator e diretor e foi vítima de câncer no esôfago, em 2012, aos 61 anos de idade. Sempre foi considerado um grande galã da história da TV brasileira. Muita gente vai lembrar dele na novela O Outro, na novela Tieta e em muitas histórias legais para a gente contar. Ele trabalhou dentro e fora das novelas. Foi ator, diretor e, claro, com certeza as mulheres, principalmente dos anos 80 e 90, lembram dele com bastante saudade. Um ator português que fez história aqui na TV Globo, no Brasil, foi Nuno Melo. Ele participou da novela Senhora do Destino, o sucesso de 2004, que tinha Renata Sorrá dando vida a Nazaré Tetesco, tá lembrado? Pois é, o ator também faleceu jovem aos 55 anos de idade, em 2015, vítima de câncer no fígado. Na TV portuguesa, ele fez muito mais novelas do que aqui no Brasil e tinha mais de 30 anos de carreira. Bom, quem brilhou na TV brasileira foi Paulo Goulart. Ao lado de Nissete e Bruno, ou não, ele fez muitas histórias legais, como Roda de Fogo, Capocla. Seu último trabalho foi O Tempo e o Vento, sucesso de 2014. O ator nos deixou aos 81 anos de idade, naquele mesmo ano, mas Paulo Goulart fez história na TV brasileira e, claro, você, eu, muita gente vai lembrar com saudade. A gente chega agora a outro Paulo, o Paulo Silvino, o pai do Flávio Silvino. Ele era ator, humorista, versátil, sempre feliz, sempre aparecia na TV brasileira e foi vítima de câncer no estômago. Seus últimos trabalhos na TV foram todos dedicados ao humor, mas ele participou da Praça Nossa, fez a Escolhenda Professor Raimundo, Zorra Total, participou do Multishow. E, claro, a gente vai sentir muita, mas muita falta, não só do Paulo Silvino, como do Paulo Goulart, do Léo Rosa e tantos outros atores brasileiros. E aí, gostou do vídeo? Então curte, comenta, compartilha, manda sua mensagem. A gente deixa aquele beijão. Bloco social, todo dia tem vídeo aqui. Tchau, tchau. Tchau.